Fala aí pessoal, tudo legal? Demi aqui, tô trazendo mais um vídeo do Guia de Sobrevivência, estou aqui no mesmo lugar, e dessa vez tô com a participação do Adonis, falei Adonis? E aí, Garela? Garela, boa! Garela, foi de propósito! Com certeza! Bom, como eu falei, agora ele vai começar a sobreviver também, ele nasceu aqui em Dracon, como vocês podem ver, você vai ver que mostra a gente no mapa, que no caso eu sou um bandido, e não atualizou meus murders aqui, como vocês podem ver, o murders tá um só, não tá dois, né? Eu vou marcar por ali assim, bom, vem te encontrar a mim então? Tô indo cara, tô indo, eu nasci aqui em Dracon, velho, que é bem próximo de Electro. Olha só, eu tô com a skin de bandido e tô de AKM, tá? Só pra ficar mais sócio. Nossa, ah, eu tô de boa aqui também, sabe? Não vou nem te contar o que eu acabei de acontecer. O quê? Eu tava aqui andando pela costa, achei um player morto, né? Falei, ah, vou ver o que ele tem, né? Só tem uma CCO, um revolver, uma toolbox, um relógio, eu acho que eu já tô no clima do guia mesmo, né? Tipo DM, acho uns players cheios de item no chão e fica falando pra procurar item, mas tudo bem. Ah, mas eu vou mostrar certinho onde fica cada um deles. É, é isso mesmo. Eu espero pelo menos. Aí vou lá e tomo um tiro de sniper, tá ligado? É, o bom é que agora eu tô pelo menos um pouco decente. Ah, pessoal, ali, tá? Bem ali naquele morro ali, é o lugar dos campers, normalmente eles ficam naquela área dali, ó. Bem naquela área dali. Então eu fiquei bem ligados ali. E quando você quer item fa... Ai, 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 tô vendo um player aqui, é você? É você. Ah, sim, sou eu. Nossa, que susto, cara. Oi, amor. Oi! Ah, olha o teu nome aí, bandido. Você é bandido. Sim, meu nome é bandido, cara, desculpa. Seu não, seu nome tá escrito de menor 11. Ah, então vamos pra lá, né, John? A gente tá indo pro lugar errado. Sim, sim. Que amor você tá nas costas? É, M4, M4, CCO. Ah, que filho da mãe, mano, vou te matar, velho. O quê? Eu tenho um revolver, eu não tenho medo de usar, não. Ok, eu tenho uma KM, desculpa. É, mas quem é mais rápido no gatilho? Ah, pra quem não sabe, tá, pessoal, aquele zeroing, ele escrito, quando você roda a bolinha do mouse, se for o server regular, em alguns deles não funciona. Opa, tá escrito MEN ali, ó, 200 metros, fique ligado. Rodei a bolinha do mouse e apareceu MEN. E do lado parece ter escrito Civilian. Civilian é player, no caso, né? Civilian é player e do lado tem MEN. Rapidão, você já ensinou a... Deixa eu ver no mapa aqui. Você já ensinou qual, o KFOV? Ah, é, pessoal, coloca a FOV e aperta duas vezes menos. É, fica bem melhor, na minha opinião. Eu não gosto muito, porque perde um pouco o zoom. Então, mas é... Não, quando você dá o zoom pelo mouse, assim, fica no zoom certo. Sim, só que demora um pouco. Eu não gosto. É. Eu não sei, eu prefiro assim, porque eu me sinto melhor. Fockei um pouquinho na primeira pessoa aqui, só pra poder dar uma... Eu vou olhar pra... Eu vou olhar pra água pra tirar o leg. Fica ligado que ele tá meio que, tipo, pra cima aqui, tá ligado? Tá ligado? Apareceu. Um pouquinho pra cima aqui, assim, ó. Cadê você? Tá na bolinha. Tá aqui, cara. Ah, aparece aqui, Citizen. Ah, 110. Não, não é Citizen, não. É Civilian. Ah, 110. Ele tá correndo. Não, acho que eu vou pegar ele. Citizen é zumbi. Ah, tá. Sim, senhor. Ali, Civilian, ó. Civilian, ó. Civilian, 158 metros daqui. Ele tá lá em Electro. Virada pra onde eu tô mirando. É que eu não tô, eu te perdi aqui no meio do mato. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê você? Aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Olha pra aquela área de lá, ó. O cara saiu do lugar, porque agora sumiu. O cara tá 130 metros pra lá, assim, ó. Aqui, ó. Civilian, tô... Nossa, tem dois Civilians, viu? Tem uma 116 e tem uma 130. Fica ligado. Ficou bem ligado. Bom, a gente vai entrar em Electro... Opa, peraí, deixa eu ver ali. Zombies. Bom, eu vou deitar aqui no chão aqui. Bora marcar o lugar aqui, porque eu já tava pensando em subir pelo mapa, já que nós dois temos armas. É, eu tô sem bala, viu? Tem cinco balas nessa arma aqui. O quê? Na... É, na CCO e só tem um pente de revólver. É, eu também tô com uma M16 na mochila. Ah, posso pegar uns Stanag? Não, só que eu não tenho Stanag, senão eu tava usando ela, né? Ah, tá. Faz sentido. Bom, a gente podia subir ali por Electro e ir lá pra Pusta e de lá ir pra Modilefica e daí ir subindo. Eu acho que a gente podia passar em Electro mesmo, porque eu precisava de uma mochila e tudo mais. Ah, é, né? Tá sem mochila, né? Tô sem nada, só peguei arma. Pô, então a gente vai lá de novo, só que o negocinho que tá chovendo e tá meio ruim. Pô, tem M, pensa no time, cara. Eu tenho uma Mountain Dew. Mentira. Aham. Foi do player que eu matei. Tá na minha mochila. Eu roubei já. E a M16 também, tá na minha mochila. Que viado, pegou mesmo. Não, eu vou devolver porque eu sou legal. Beleza. Eu nunca tomei uma, cara. Eu acho que eu vou pegar... Nossa, sua M4A3, filho da mãe. Ela é melhor que a CCO. Na verdade é a mesma coisa, só que a sua tem lanterna. E tem camuflagem. Que sick. Eu contatoi a CCO, pra quem não sabe, tá, pessoal? É como se fosse uma COG. Ó, civilian, 140 metros. É, o pessoal tá vendo aqui no vídeo. Vem, bora. Aí, pessoal, o... Adonis também tá gravando. Deixar na descrição se ele postar antes de mim. Se ele não postar antes, fica chegando aí, que logo, logo eu coloco. É, sim. Agora a gente vai começar a sobreviver juntos, porque... Isso remete bastante a... Ó, bandido, bandido. Bandido. Apareceu bandido. Ah, não, eu acho que foi você quando você apareceu na tela. Mirei em mim pra ver se aparece bandido. Sim, sim, sim. É, porque você acabou de nascer. Todo mundo que depois que nasce já aparece bandido. Hein, vem cá, aqui embaixo. É, mas isso é temporário, né? Tem aquele bugzinho lá. Sim, sim. O meu é sempre. Eu matei dois players. Sua humanidade tá baixa, né? É, menos 34, meu. Tá, eu tô de olho aqui. Tô rodando a bolinha do mouse aqui mesmo, cara. Se tem esse aqui no server Google lá, então pode usar, né? É, uma recomendação aí pro pessoal aqui. Server veterano normalmente não tem isso, tá? Só pra deixar bem claro. Acho que esse aqui é regular, né? Sim, esse aqui é regular. Eu gosto de entrar em veterano quando eu tenho um end find em sniper. E aí eu tenho uma vantagem. Uma boa vantagem, por sinal. Tá, vamos sair daqui. Tá, mano. Você que tá precisando de item, vai na frente. Comigo assim, tá ligado? É isso aí. Joga cobaia mais fácil. Não precisa de item, vai na frente, mano. Eu vou... Tem só quatro malas na sua CCO? Cinco. Pera aí que eu vou aumentar o som do jogo pelo headset, porque... No Windows bugou o som. Pera aí. Beleza, fala alguma coisa aí, DM. Alguma coisa aí, DM. Beleza, tá certinho o som. E a voz deve tá meio estranha aí, pessoal. É porque eu tô bem rouco, bem rouco mesmo. A garganta doendo. Não, pra falar a verdade, hoje... Hoje não. Meia hora atrás tava bem pior, que agora eu tô te ouvindo como eu ouvi antes. É, é porque eu comecei a falar mais, né? Eu tava falando pouco. Tá. E às vezes eu vou enrolar uma sortezinha, tipo... É essa? Tô mal. Opa, apareceu uma civilha ali? Ah, civilha, civilha. Tá chegando mais perto. 125 metros. É, Sirian... Cheguei, cheguei, cheguei. Chicken. Tem uma galinha no meio, cuidado. Cuidado com a galinha, mano. A galinha! Mano, você que tá correndo atrás de mim? Sim, lógico, né? Não, porque vai que não é, né? Vai que tem um penetro aqui no meio. Eu tô ouvindo o passo alto, cara. Relaxa. Qualquer coisa eu vou também ouvir. Ah, desculpa aí, o 7.1. Opa. Ah, e o seu não é? Ah, mas isso, sei lá. É, o seu além de ter 7.1 é real. Ai, ai. Interessante. Eu só não avancei até agora, tá? O pessoal deve estar achando estranho esse agente parado aqui há tanto tempo. É por causa dos zumbis, tá? É, porque tá meio complicado sair sem agrar zumbi. Tem 40 milhões de zumbis ali play, então, tipo, zumbi mais play não é nada bom. E como a gente viu o civilian, a gente tá meio preocupado se eles verem um zumbi agrado e tudo mais. Tá, então bora tentar ir? Vai na frente. Pode ir, vontade. Ai, meu Deus do céu. Covardia total esse cara, mas beleza. Vai lá. Se você tomar um tiro, pode deixar que eu tô olhando. Vamos ficar assistindo de camarote. Nada mais que isso. Ó o zumbi ali, ó. Me parece meio que aquele zumbi tá com alguma coisa na mão. Não, tá não. Estranho. É, vamos deitar aqui. Aqui é a esperteza da mente. Ó, pessoal, essa tá meio escura assim. Não é do vídeo, ok? Sim, do jogo. O server tá meio escuro. É que é quando você vira pro sol, DM. A gente vira contra o sol, fica escuro. E, ó. Ah, então, né, zumbi? Peraí pra você passar aí ou tá complicado? Tá, vou vir pra direita aqui porque tem o zumbi indo pra lá, então vou pegar ele pelas costas. Vai pra esquerda, né? É, esperteza. Vou pegar o zumbi pelas costas, vou pegar uma faquinha, vou enfiar no pescoço dele e vou dar uma ditação. Olha, cara, a gente tá muito stealth, a gente tá passando meio de zumbis. Vai sempre que eu não... Ai, caralho, tem um zumbi aqui do meu lado. Isso aí, vai, vai pro lado, vai pro lado. Ó, tem outro do lado. Ferrou. Ó, eu tenho um non-fini bootbag aqui. Ó, tem um buraco na cerca. Tem um buraco na cerca. Zumbi viu? Zumbi viu, não. Ele só deu um grito só. Ó, deixa eu entrar primeiro, aí você entra depois. Ah, obrigado. Ai, 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 zumbi me viu, tá me batendo. Tá mesmo? Pronto, pronto, pronto. Vai, 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 vai. Não, não tá mais, não tá mais, não tá mais. É, porque eu entrei no meio das folhas ali. Nossa, isso é uma tática like a bug. Não, isso aí não vai bugar. Isso aí é do próprio jogo. Você entrar no meio das folhas e ele não vir. É, mas ele não viu uma minhoca que tá, tipo, do lado dele. Ah, é porque o zumbi é bom. Fazer o quê? Ó, pessoal, aqui tem uma doghouse. Uma casinha de cachorro. Pode nascer alguns itens aqui, só que não dentro dela. Nasce bugado e fica, tipo, no céu, assim, flutuando. É meio bugado mesmo. Mas, às vezes, você vai se deparar com isso. Normalmente, não é muito item raro, né? É, não, é item residencial, né? Já nasceu, já é mochila, já... É, residencial. Residencial, né? É, eu falei residencial. No último vídeo eu falei comercial porque eu tive uma amnésia. Ou foi culpa minha? Uhum. Melhor eu andar com o revólver que tem seis balas ou com o M4 que tem cinco. Bom, o M... É, o revólver. É, então, também acho. É, principalmente aqui na cidade, né? O revólver é bom, cara. Uhum. Pra matar, pra sair. O zumbi não. O problema é que demora muito pra tirar. Tá louco. Ah, apesar que o zumbi, agora ele tá uma merda ainda, né? Pra matar. Uhum. É, três, quatro tiros. Tá, zumbi. Por que você tem que vir na nossa direção, caralho? Tem que ir rápido antes que ele chegue. Ah, já viu. Ih, neném. Sai pra lá. Não me fecha, não. Tô sangrando, filho da puta. Vai, Demi. Eu tô trancado. Eu não te tranquei. Eu tô aqui, atrás. Bem atrás. Vai, vai, vai. Vou usar a bandagem aqui da cobertura. Relaxa, não tem nenhum zumbi. Ei, eu quero saber de gameplay. Tu acha que eu tenho medo de zumbi? Aí. Corajoso. Ah, desculpa aí, mano. Aqui é o estaminador dos zumbis. Vamos pular, vamos pular pra cima dessa cerca aqui, ó. Ah, sou mais e andando aqui logo, ó. Oxe, o zumbi que tava aqui sumiu, mas tudo bem. É, agora você agrou, tipo, 500 que tava atrás. Ah, tá de caô, mano. É. Pô, zumbi. É, vambora, vambora. Mais fácil. Casa, casa laranja à esquerda. Direita. Nossa senhora, pode crer. Sou muito esperto. Na novidade. Você vai ficar quieto, hein. O zumbi já me viu. Entra na direita que eu entro na esquerda. Uop. Ninguém. Ah! Olha aqui nas janelinhas, né? Tá, aqui tem uma coca. Ah, eu peguei alguma coisa. Pessoal, ali é a escola. Muito cuidado sempre que você olha pra escola, ok? Porque a escola normalmente fica muitos players ali. É. Que é um local que tem muitos loots. Tem muito loot comercial lá, né? Comercial. Olha eu. Já tô no clima, tô no clima já. É... Como é que chama? Residencial. Ai, zumbi viu. Tem muitos ombi entrando, DM. Vamos sair. Vamos sair pra... Sai, 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 sai logo. Isso, vai, vai, passa. Sai. Vai na frente, mano. Ó, tem player, tem player. Já achei. Onde? Em cima. Segunda dá? Ai, caralho, tá tirando. Já tá subindo. Ai, caralho, tô pulando. Matei. Matou? Matei, eu acho que ele desmaiou. Nossa, tem muito matador. Não, mas será que foi ele? Não sei, eu vou subir lá em cima agora. Tem zumbi entrando aqui. Vou ficar aqui embaixo. E meu... A pilha do meu aço tá acabando. Ai, caralho. Tem muita barraca aqui, véi. Vai detonando. Tô aqui no último andar já. No último? Que isso, hein? Eu subi no último pra ver o player, né? Ai, caralho, zumbi. Ele tá salvo, viu? Ele tá vivo. Ele usou bandagem nele. E tá aqui. Foi tu que atirou? Foi. Tu avisa quando atirar, tá bom? Ah, boa. Não tem nada atrás de mim, então eu posso ficar aqui. Tô escutando vários passos. Você caga no zumbi? Eu tô correndo. Tá, eu tô dentro da escola. Eu tô dentro da escola. Sim, tá bom. Só que me ajuda aqui. Ele tá no último andar. Se eu subir a escada, eu vou morrer porque ele vai atirar em mim. Eu que tô aqui. Ele tá no terraço, sabe? Caralho, véi. Tem muito zumbi entrando aqui, caralho. Falou? Falou? Caralho, maluco. Tem muito zumbi aqui, véi. Beleza. Droga, eu preciso de ajuda, véi. Caralho, véi. Tem muito zumbi correndo. Tu tá agredindo tudo? Morreu. Não. Não acredito que eu morri com um tiro. Não, eu tô desmaiado. Tô com 300 de sangue. Vou morrer? Como assim? Tá aí em cima? Tá aí em cima. Com 200. 230. Vou subir aí, vou subir aí, vou subir aí. Vira à direita quando você subir a escada. 400, 140, 50 de sangue. Morri, véi. Como que o cara matou um tiro? O cara tá lá embaixo ou lá em cima? O cara, eu já matei ele. Ele tá onde? Eu tô te vendo. Eu tô te vendo. Já morri e já matei ele, DM. Tô voltando. É, isso é a realidade do Deizinho, né, gente? Porra, que escroto. Nossa, o cara me deu um tiro. Eu não sei onde é que o player tava. Ele tava lá em cima? É, tava lá em cima, entendeu? Ah, então eu não tinha visto ele. Deixa a M4 aí. Pega ela, na verdade. Não, ela tá ali, mano. Vou te esperar aqui. Beleza, espera aí que eu tô... Vou nascer. Ai, caralho. Pra eu tomar um tiro de sniper aqui, velho, de uma hora pra outra. Fica dentro do... Da escola, lá. Ah, deixa eu correr aqui, porque se um player vai se complicar de me acertar. Ai, que saco, velho. Caralho, velho, tem muito zumbi aqui. Puta que pariu. Ai, caralho. Opa, tô vendo o zumbi correndo. Deve ter play aqui. Mano, que arma que esse Josney tava usando pra me dar um tiro? E eu perder 11 mil e tanto de tempo. Lienfield, provavelmente. Não, Lienfield, acho que ia me matar. Será que não foi uma... O Manchester, o som nem foi alto. Você ouviu um tiro alto? Não, eu não ouvi nada, na verdade. Aí, nasci. E tá aqui? Pronto. Não, nasci. Só não sei aonde. Nasci em Kaminka. Nossa. Vai dar um jeito de se matar aí pra nascer aqui? Provavelmente. Ah, zumbi, você não tá me vendo, meu. Qual é? Mano. Tá prendendo 19 aqui. É, eu acho que... Melhor fazer um corte, né? O que que você acha? Quebrei a perna do zumbi. Ô, DM. Oi. Fazer um corte aqui, né? Demorar um pouco. É, faz um cortezinho aí. Uhum. Então, já volto aí. Bom, pessoal, vou continuar gravando aqui porque eu tô correndo um sério risco. Sério risco. Porque eu entrei aqui e o zumbi não para de entrar aqui. Ah, zumbi morre. Pô, os zumbis tão me dando cobertura. Ah, zumbi. Qual é, véi? Pô, muita sacanagem esse, cara. Zumbi tá nascendo e vindo aqui, cara. Vê se tem alguma coisa interessante aí. Não dá pra olhar, cara. Tem muito zumbi. Olha lá, toda hora sobe dois. Uhum. Beleza. Caramba, eu subi os quatro. Feio. Sobe onde tá o player lá? Olha, os zumbis correndo, tudo louco ali, véi. Caramba, eu agrei todos os zumbis da cidade aqui agora. Pudeu. Caramba, que você usou pra agrar? Tô usando a KM, cara. A KM não é tão barulhento assim. Ah, é. É muito, cara. Eu achava bastante. A K74 é muito silenciosa. Ok, a K74 que é a mais silenciosa, né? É silenciosa pra caramba, velho. Vou levantar minha arma aqui. Pra chegar se não tem nenhum player. Não sei como você viu esse player lá em cima, cara. Eu nem olhei. Cara, foi simplesmente, tipo, muito ninja. A gente tava saindo da casa... Eu vou ver qual é o nome que ele tá lá. Foi na hora que você falou, assim, né? Ah, fica de olho lá no... Na escola, não sei o que lá. Ah, e quando eu saí da casa vermelha, a primeira coisa que eu vi foi aquela escada. Eu vi um neguinho subindo. Aí eu comecei a dar tiro de revólver. Esse foi meu erro. Deveria ter dado de M4. Tinha que ter dado na cabeça logo. Ó, eu tô ouvindo o tiro de arma silenciada aqui. Nossa, ouvindo o tiro de arma silenciada. Ah, o cara tava de Winchester. Filha da mãe. Caralho! Ui! Tiro de sniper não, de Lienfield. Cuidado, tinha uma Lienfield lá na Casa Laranja. Eles tem um tiro vindo bem de lá mesmo, né? O que eu tô com medo é de player camperado. Tô ouvindo o tiro de revólver daqui. Mas você tá em Electro? Não, eu tô lá. Aqui ainda, no lugar que eu nasci, em Kamenka. Eu só quero achar o player pra levar ele junto comigo. Porque eu sou muito mal. Deixa eu ver o que o player que tu matou tinha. Ah, Winchester e nada de muito bom, não. Vestia muita bala pra Winchester? Quatro. Quatro pentes. Cara, tem muito zumbi aqui, velho. O que eu faço, meu? Não tem ideia. Ó, tem um player muito. Ó o player ali. Ele tá com uma arma silenciada. Aí, me mata. Obrigado. Nossa, ele metralhou legal. Nossa, que player mal. Tipo, ele tá com uma M4CCO silenciada. Vamos caçar ele, tá ligado? Nossa. Bora lá. Ele tá em cima de Kamenka. Ó, tô vendo o player ali, ó. Tô vendo o player ali, beleza. Senta a bala. Beleza. Aqui não dá pra eu mirar, mas dá pra eu ficar bem... Agora que eu tô de gravar. Ele entrou dentro do mercado. E ele tá com uma arma boa. Tá? Uhum. Ele parece que tá com uma M4. Oba. Ah, só que a pilha do meu aço tá acabando, caraca. Ah, como é que vai? Você vai ter que gravar com outro? É, eu tento gravar com outro. Só que eu vou ter que dar um aborto básico. Já tá até começando a travar a tua voz aqui. Não, espero que não esteja ruim aí, pessoal. Não, não tá ruim. Só tá, tipo... Deu um cortezinho enquanto você falou que ia acabar. Beleza. Só esperar que ele play ali aparecer. Assim que ele aparecer, eu dou uma metralhadinha nele e... Vou lá mudar meu microfone. Eu acho que deve estar até parecendo a gravação. Esse... Pupi... Esdeia dele. É, sim, sim. Tá, tá. É isso aí que tá travando, sabe? Mas daí é o barulhinho dele. Se acabar a bateria do meu também ferrou, mas beleza. Eu achava que o Astro era... O player, ele é bem legal, né? Ele entrou dentro do mercado e desapareceu. Sumiu. Vaporou. Saiu por trás, né, cara? Não, mano. Tô olhando ali pra uma área ali que mostra atrás e a frente. Mas bem atrás. Ele tá lá dentro, cara. A gente também demora um pouco lá no mercado. Tá, nasci. Tô vendo o player correndo e tiro de Lee Enfield. Tiro de Lee Enfield. Capo Galova. Capo Galova? Acho que é longe. Deixa eu ver. Acho que tem player aqui dentro do... Capo Galova é do... É do lado de Electro. Eu tenho que olhar pro mar e correr pra esquerda. Tá. Beleza. Bom, tô meio perdido. Tô no último andar aqui do negócio. Andando em círculos. Escutando tiro muito alto de Lee Enfield. Provavelmente deve estar dentro do mercado. Estou chegando... Ô, Demi, meus itens sumiram? Não, tá tudo aqui. Eu acho. Eu acho? Você nem sabe. Sim, eu acho que tá tudo aqui, sim. Deixa eu ver aqui no mapa. Aí tá aparecendo só eu. É tipo... COD, eu acho. Quando o cara dá tiro, ele aparece no mapa aí. Uhum. Se eu não me engano. O player entrou ali e desapareceu mesmo. Ele deu um pulinho. O zumbi deu uns ataques nele. Caralho. Eu acho que esse tiro tá vindo em mim, cara. Caralho, o cara deu um tiro ali. Agora todos os zumbis do mundo. O cara tá dentro do mercado. Não, o cara tá lá dentro daquela casinha ali. Deixa eu ver se eu consigo ver ele pela... Ah, a casa de dois andares? Aham. Cuidado que eu tomei tiro lá, velho. Da escola, sabe? Olha lá, olha lá, olha lá. Tô vendo o cara. Tô vendo o cara. Ele saiu. O cara que tava atrás do mercado. O cara que tá dentro do mercado, ele tá com medo. Por causa do cara que tá... Tá dentro da outra casinha. Olha lá, tô vendo o zumbi descendo. Tô vendo o zumbi sobindo. Cara, o cara de Lienfus tá totalmente cercado ali, velho. Tá, tô vendo o Electro. Caraca, o meu tá muito foda isso aqui, velho. O cara de Lienfus tá se ferrando legal. O cara de Lienfus se trancou lá no último quarto. E o cara de... Com a outra arma fodinha lá, ele tá meio perdido. Olha lá, olha lá. Mata, Damien, mata. Ai, caralho. Tentei dar um tiro nele ali, só que ele se escondeu atrás. E o zumbi tá correndo. Ele sabe onde você tá? Não. Espera. Eu já... Já tenho Electro, tá bom? Tô com medo de ter play atrás de mim. Cara, esse astro é muito boss, velho. Parece que as coisas tá tudo atrás de mim. Hum, granola. Ó, os zumbis tão acabando ali. Não, tá nada. Tá cheio ali ainda. O cara tá indo lá pro bombeiro. O bombeiro lá de trás, o cara que tá com a arma decente. Beleza, eu tô aqui... Eu gastei um tiro nele, só que ainda assim errei. E ele, tipo, fugiu. Eu tô aqui em Electro já, cara. Já voltei aqui. Em Electro, tá? Vem aqui pra escola aqui, pega seus itens e me ajuda. Sim, se eu... Pode subir aqui na escola aqui, que eu acho que tá vazio. Porque, tipo, o cara que tá de Lienfus tá atirando pra tudo quanto é lado. Aham, peraí que eu vou passar pra casa laranja aqui da... Da esquerda. É, sim, eu vou... De preferência, eu vou equipar o Winchester e deixar na mochila M4. Bom, o cara provavelmente tá lá, ó, pessoal. Ele vai aparecer lá, aquele cara lá. Então eu vou correr pra cá. Opa, apareceu o nome de um cara ali. Deixa eu ver se ele tá aparecendo no mapa, tá? Why for, man? O cara tá atrás daquela casinha mesmo, ó. Deixa eu marcar aqui. Ó lá, ó. Como eu dei um tiro nele, foi perto, então tá aparecendo lá. Não, o cara tá pro lado contrário. Ele deve tá ali. Tá, eu vou correndo mesmo, tá bom? Vim correndo, Rádio Corre. É, eu tô correndo muito porque eu tô com pressa de pegar os itens. Pessoal, se meu... O... Meu som aqui sair... Ó lá, ele ali, ó. Ele ali, ó. Tô vendo ele. Ele entrou ali, eu acho que ele vai descer. Vai, vai descer. Relaxa que teu som tá de boa, DM. Ali, ali, ali. Gastei um tiro de novo, ator. Pô, esse cara aqui, ele veio aqui pra um negócio. Eu vou pegar o Winchester. Beleza? Pode pegar. Minha munição tá acabando. Vou pegar mais algumas munições aqui de Winchester. Cadê? Cadê a munição do Winchester, velho? Pronto, peguei. É um reloading básico aqui. Tô pegando tudo menos arma aqui, velho. Raiva. Tá, eu vou demorar um pouquinho pra chegar. Eu vou passar lá pelo primeiro bombeiro, sabe? O bombeiro do fundo. Não, não, o cara tá lá, o cara tá lá. Tenta vir direto. Vem direto logo e pega seus itens, velho. É que eu tô... Não, é que, tipo, eu tô longe. Eu não tô falando que eu vou entrar. Vou só passar. Uhum. Tô indo pra aí, Joel. Ó, os players já devem ter roubado seus itens já. Que eu boto foi que ele já veio aqui já. E como eu não tenho visão dali do seu corpo... Ah, mas você não tá do lado do meu corpo? Achei que você tava lá. Não, eu tô no último andar, pô. Aquela... Aquela área ali onde tu tava, tava cheio de item de... Zumbi. Relaxa. Vê se você consegue achar meu corpo aí, só. Não, não dá pra olhar seu corpo. Ah, tá, entendi. Olha ali, agora dá pra ver um pedacinho. Bom, sua arma ainda tá ali. Tá, beleza. Você tinha que vir logo, pô. Vamos roubar tudo ali. Calma, cara. Eu tô chegando. Eu tô passando agora na frente do Bombeiros. E vou passar pela igreja. Cara de Lienf já ainda tá me taralhando aqui. Se for, eu vou ver se... Eu só vou ver aqui na entrada. Eu vou passar por dentro do Bombeiros. Pra ver se tem uma... Estanag. Beleza. Eu tô vendo que algum player camp ainda vai nascer aqui e vai me matar, porque eu tô em uma área muito... Se quiser sair, pode sair. Como é que eu vou sair? Olha lá, o cara tá mexendo os seus itens, ó. Mata ele. Tá. Mata ele. Ladrão. Matei. Mais... Tô. Tô.